O Kanban, a gente sempre fala de trabalhar com ele num contexto de serviço, mas começar com o time ali é um bom início. Então, trazer as práticas do Kanban, visualizar o fluxo, limitar o trabalho em progresso, medir e gerenciar o fluxo. Então, ter o lead time está dentro dessa prática de medir e gerenciar o fluxo, entender quanto a gente leva para entregar. Ter mecanismos de feedback, né? Então, fazer uma retrospectiva, entender o nosso fluxo, entender ali na daily, né? A daily é um feedback instantâneo, né? Que tarefa está enroscada, o que a gente pode fazer, isso é interessante. Ter liberdade de experimentar, então, um time que tem autonomia, né? Que consegue fazer experimentos, ele vai buscando ali a melhoria do seu fluxo e ter as políticas explícitas. O que é ter políticas explícitas? O que acontece no nosso time, no nosso serviço ali, na nossa empresa, tem que estar claro para todo mundo. A gente fala no Kanban que as regras do jogo têm que estar claras para todo mundo, né? Para as pessoas não ficarem assumindo coisas. Então, esse senso de colaboração, ele é o que traz ali a melhoria contínua em si. O Kanban, ele gerencia o trabalho, não o trabalhador. Então, a gente até vê isso nos treinamentos e tal, quando a gente faz algumas simulações, a gente simula os dias de trabalho. Você vê que quando você passa a missão ali para o time, você não estabelece quem é que manda, quem é que decide, quem tem a palavra final. E naturalmente, no time, tem pessoas com perfis mais questionador, pessoas com um perfil mais de liderança, que você já vê a coisa acontecer. E parece que, tipo, já fica uma coisa que funciona sozinho. Você não precisa mandar, não precisa falar quem tem que fazer o quê, né? Então, é bem legal isso, essa questão de dar autonomia para que as pessoas gerenciem o trabalho.